O povo santo, aleluia, que fala convosco a irmã Tequan Zamba, louvado seja o nome do Senhor que nos dá vida a esta hora, a esta noite, louvado seja Deus que te dá a oportunidade de ser contado entre os vivos a esta hora e te dá também a oportunidade de estar conosco nessa live, muito obrigada a todos que deixaram tudo que tinham para fazer para estarem conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor que me dá a oportunidade de estar diante de vocês a ministrar a palavra de Deus e também louvado seja Deus pela vida dos organizadores desta conferência internacional, venho falar também do nosso irmão Fiston Bemba que teve a ideia e que juntou algumas pessoas também, compartilhou a ideia e essa ideia hoje está a se tornar uma realidade, glória a Deus, a nossa conferência é real, Não é? Porque você está aí, está nos acompanhar, louvado seja Deus por isso, agradeço o meu esposo também que quando viu que eu era selecionada entre as mulheres que poderiam falar sobre a mulher de distinção, Então ele me deu muita força, disse a mulher, vai, vai sim senhora, você pode sim senhora falar sobre isto, seja louvado Deus pela vida do meu pastor que também deu muita força para que eu pudesse estar diante de vocês, amém? Que Deus seja louvado pela vida de cada um deles e que Deus seja louvado pela tua vida, estou muito feliz porque você está aí conosco nesta noite, não é? A tua presença nos faz bem, nos dá força de falar porque não podemos falar às pedras, nós temos que falar às pessoas, então você estando aí, isso mostra que Deus realmente precisa salvar a vida de uma pessoa, Que Deus realmente precisa falar com alguém, esta conferência foi mesmo realizada por você mulher, por você papai que nos acompanha, não é só para as mulheres, mas para todos os papais também que gostam, que têm filhas, que têm esposas, E pode não ser a tua mulher a nos acompanhar a esta hora, mas pode ser você e você ajudar a tua esposa a compartilhar com a tua esposa essas palavras que nós queremos falar a esta hora, Mas antes de todas as coisas nós vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por este momento que Ele nos deu, amém? Feche os teus olhos onde estás. Louvado seja Deus, aleluia, pela tua vida Senhor, na minha vida nesta hora, que teu nome seja exaltado Senhor, pela oportunidade que nos dás, Que nos concede de sermos um canal para falar ao teu povo, muito obrigado Senhor pela vida dos irmãos que organizaram esta conferência, Pai nós queremos entregar este momento nas tuas santas mãos, Senhor seja conosco, fale com um homem, fale com uma mulher, em nome de Jesus Cristo, Santo Espírito faça a obra em nós e toque um coração Senhor nesta noite para que Senhor Deus uma vida seja realmente transformada, em nome de Jesus Cristo, diga conosco, amém. Louvado seja Deus por isso, aleluia, o nosso tema, o tema da nossa conferência é a mulher da distinção, mulher de distinção, amém? Eu que estou a começar, então tenho que dar para vocês algum esclarecimento para dar vontade de poder nos acompanhar ao longo destas semanas que nós estaremos falando então da mulher distinta, que Deus abençoe, o nosso irmão Fistão Bemba é uma grande visão e ele é um grande visionário, porque nesta hora mesmo de confinamento, esta hora que é a hora da quarentena, que as igrejas vão voltar a exercer as suas atividades, é que nós devemos mesmo endereitar algumas coisas, colocar alguns pontos sobre os is, devemos arranjar essa nossa nova partida, não é? Porque nós estamos a fazer uma nova partida, a igreja vai recomeçar, vai retomar os seus passos, então para retomarmos os passos, nós queremos colocar algumas coisas, algumas bases, não é? Principalmente na vida das nossas mamães, porque as nossas igrejas estão cheias das mamães, as nossas igrejas têm as mamães como uma força, então nós queremos dar empurrão às mamães, queremos dar empurrão às jovens e não só, tá? Então nos acompanha mesmo com muita atenção, porque é muito importante que você saiba de algumas coisas que você já ouviu, mas que nunca colocaste em prática, que nesta hora Deus vem repetir as minhas palavras para que você possa então tomar, retomar a tua boa consciência e seguir então um bom caminho nesta nossa nova partida. Que Deus abençoe todas as pessoas que vão fazer a nova partida, porque hoje começaram, algumas igrejas aqui começaram a funcionar e Angola começa no dia 24, então louvado seja o nome do Senhor, as mulheres sejam prontas, prontas, preparadas para então este novo começo, aleluia! Nós estamos a falar da mulher de distensão. Eu fui diretamente ver ao meu dicionário, por mais que eu saiba o que é mulher, mas eu tinha que verificar no dicionário para saber realmente o que é isso, eu vi que era, a mulher é um ser humano de sexo feminino, vírgula, feminino e de idade adulta. Vou repetir, mulher é um ser humano de sexo feminino e de idade adulta. Por que? Eu depois entrei aí para ver mais um pouquinho porquê. Porque se esta mulher, este ser humano de sexo feminino não for, se for criança, não é mulher, é uma garota. Quer dizer que para ser mulher é outra coisa, tem que ser grande, crescida e ter maturidade. Nós não estamos a pregar as pessoas imaturas, estamos a pregar pessoas maduras, pessoas vividas, pessoas crentes, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que conhecem a Deus, é seu povo que Deus escolheu para falar. Deus quer falar realmente ao seu povo. Então, esta é a definição que nós temos da mulher. A mulher é um ser humano de sexo feminino e de idade adulta. Amém! Distinção. Distinção é, nós vimos no dicionário, o que é o efeito de se distinguir. É a ação ou o efeito de se distinguir. Amém! Essa é a definição que nós temos da distinção. Mas fomos vendo algumas palavras também, ânimas, iguais a elas, que é honra, não é? A distinção pode ser honra, pode ser diferença, algo diferente. Pode ser uma qualidade, é uma qualidade distintiva. Nós falamos que é uma excelência. A distinção, noutros dicionários dizem que é a riqueza. Aleluia! A importância. Amém! Aleluia! Então, nós estamos aqui para falar de mulheres importantes. Aquelas mulheres que marcaram a vida de Jesus Cristo, que fizeram história dentro da Bíblia. Para falar da mulher distinta, não necessariamente tem que ser só na Bíblia. Tem muitas mulheres no mundo inteiro a se distinguir em várias formas. As pessoas podem se distinguir de várias formas. Porque aqui nós não estamos só a pregar mulheres. Por mais que o nosso tema fale de mulheres, mas não é só de mulheres que nós queremos falar. Pode ser o homem distinto. As pessoas podem se distinguir na escola. Pode se distinguir. Porque nós falamos que a distinção é o efeito de se distinguir. Quer dizer que a mulher não nasce distinta. Nós não nascemos distintos. Amém? Nós não nascemos distintos, mas nos tornamos, nos fizemos distintos. Como você hoje pode te tornar um homem ou uma mulher distinto com relação àquilo que você faz, com relação às tuas decisões. As tuas decisões podem fazer com que você se torne distinto ou não. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que a distinção faz-se. A distinção faz-se. Torna-se. Amém? Todas as pessoas podem nascer mulheres. Todas as pessoas podem ser engenheiras, mas não é todas as pessoas que podem ser distintas. A distinção cria-se, faz-se, procura-se, busca-se. É assim que se faz. Então, se você tem alguma dúvida sobre a distinção, mais ou menos é isso que nós podemos falar sobre a mulher de distinção. Então, se você quiser, pode colocar como tema a mulher importante, a mulher honrada, a mulher ousada, a mulher de qualidade, a mulher separada, a mulher importante, como você quiser. Tá bom? Este nós acabamos, então, de definir o que é mulher de distinção. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá esta oportunidade. Desculpa para falar com todos nós. O nosso texto de hoje, que nós vamos compartilhar mesmo, se encontra no livro de Josué, capítulo 2. Quero falar de uma pessoa que tocou muito a minha vida e eu acredito que vai tocar a tua vida também. Podemos falar de tantas outras mulheres dentro da Bíblia, mas nós não podemos fugir desta mulher. É através desta mulher que veio também a salvação no mundo. Esta mulher é uma bênção de mulher, é uma mulher forte, é uma mulher tremenda que eu queria que você conhecesse, que você conhecesse, por mais que você já ouviste falar dela, mas eu que você conhecesse algumas qualidades, algumas coisas que fizeram com que ela fosse, então, uma mulher distinta. Que Deus abençoe a todos. Veio diante de nós contar uma história de uma mulher. A Bíblia diz que depois da morte de Moisés, Deus escolheu, então, o Josué para que pudesse dirigir o povo até a terra prometida. E nesta conquista, a Bíblia diz que Josué enviara duas pessoas para que fossem espionar a terra de Samaria, precisamente o Jericó. Amém. Apesar da grandeza daquele lugar, daquela cidade de Samaria, Deus queria, precisamente, Deus havia entregado uma terra que é chamada Jericó ao povo de Israel. Mas antes deles entrarem naquele lugar, Josué, pela orientação de Deus, mandou com que duas pessoas fossem conhecer a terra, fossem olhar o que se fazia dentro da terra, que fossem espionar a terra. Apesar da grandeza daquele lugar, apesar de haver muitas casas naquele lugar, mas Deus, propositadamente, direcionou essas duas pessoas, esses dois espiões, na casa da Rahab, conhecida a prostituta. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz o quê? Que quando essas duas pessoas entraram ali, dentro da casa da Rahab, a notícia chegou até a casa do rei. Que duas pessoas enviadas pelo Josué haviam entrado dentro da cidade para poder, então, espionar a terra, explorar a terra, para poder, então, entregar todos os planos a Josué. Mas a Bíblia diz que quando essa notícia chegou ao rei, o rei não ficou parado, mandou duas pessoas, para que fossem, dois mensageiros que fossem à casa da Rahab, para que pudesse falar a Rahab, que entrou duas pessoas, e essas pessoas vieram para espionar a terra. Quero dizer que a Rahab, apesar de ser prostituta, mas tinha também uma importância, e era conhecida também ao rei. Era uma mulher profissional. A prostituição era uma profissão para a Rahab, e no mundo inteiro sabemos que é a profissão mais antiga que existe no mundo. Era profissional, mas que trocava o seu corpo pelo dinheiro. Então, era uma pessoa conhecida na cidade, e as pessoas sabiam que a casa dela era realmente frequentada. Se ela era conhecida pelo rei, quer dizer que não era prostituta comum, não era qualquer prostituta, era uma mulher que fazia estas coisas, mas que também tinha uma suma importância dentro daquela cidade de Jericó. O rei mandou que os seus dois mensageiros falassem à Rahab, que entrou duas pessoas dentro da sua casa, e coloca eles para fora. Dizia eu que esta mulher, apesar de exercer essa profissão de prostituta, mas ela também era importante naquela cidade de Jericó. Ela era conhecida nesta cidade, apesar da sua profissão. Amém! Você pode ter uma profissão errada, e ao mesmo tempo você ser importante, ser distinguida através daquela tua profissão que você exerce. Esta mulher recebeu os dois mensageiros do rei, que vieram dentro da sua casa falar para ela que entrou duas pessoas, duas pessoas dentro da tua casa que vieram para espionar a nossa cidade. Então, estes dois mensageiros vinham com a intenção de que a Rahab pudesse tirar estas duas pessoas mandadas pelo Josué, lhes colocar para fora, e lhes matar. mas uma coisa que eu gostei desta mulher, apesar de não conhecer, de não ter conversado com estes dois homens, ela sabia de alguma coisa, de uma forma ou outra, que teve que defender primeiro estas pessoas, antes mesmo de poder-se saber a verdadeira intenção destas duas pessoas. eu venho falar a uma pessoa antes de continuar, uma pessoa na noite de hoje. muitas pessoas receberam anjos em suas casas, mas por causa da distração, deixaram que estes anjos passassem. Você matou os anjos que bateram na tua porta por falta de discernimento, por falta de conhecimento. esta mulher recebeu dois estrangeiros na sua casa, mas o que ela fez? No primeiro momento que os mensageiros chegaram na casa dela, ela fez o que? guardou o segredo. Escreva isso. Uma das qualidades desta mulher, Raab. Defendeu estes dois indivíduos. E ainda por cima, quando eu li este texto, eu vi, não só negou que estes dois homens já não estavam dentro da sua casa, mas o que ela fez? Desviou os mensageiros do rei para que não pudessem encontrar as duas pessoas mandadas pelo Josué. Escuta, essa mulher era uma mulher informada. Se você ler bem esse livro, esse capítulo de Josué 2, vais ver que esta mulher sabia realmente dos bens feitos de Deus pelo povo de Israel. Eles ouviam falar do povo de Israel. ela não estava distraída na profissão que ela exercia. Ela não estava distraída no ganhar dinheiro. Ela não estava distraída no que comer ou no que beber. Mas esta mulher estava atenta na informação, apesar da profissão dela, mas ela era sempre atenta no que as pessoas falavam, no que as pessoas diziam sobre o povo de Israel. Ela ouvia falar deste povo que Deus realmente tinha salvo este povo das mãos dos egípcios diante do mar vermelho. Ela ouviu a boa nova que Deus abriu o mar vermelho para que o povo de Israel pudesse passar numa terra seca dentro do mar vermelho. Ela ouviu essa novidade e guardou isto dentro do seu coração como uma boa nova. Aleluia! ela ouviu que através deste povo os dois reis de Amoreus morreram. Que Deus jogou estes dois reis diante deste povo e este povo venceu os Amoreus. Ela ouviu esta notícia. E o que que ela fez? Guardou esta notícia para ela. Guardou esta boa nova para ela. E quando ela viu estes dois estrangeiros ela não hesitou. Viu que era uma oportunidade para ela e para sua família. Quantas vezes as pessoas te visitaram os homens de Deus visitaram a tua casa mas você não soube aproveitar a oportunidade que você não abriu a porta para receber os anjos enviados pelo Senhor. Quantas vezes? Na minha forma de pensar eu vejo que estes dois espiões quando entram na terra de Jericó eles tentaram se vestir como aquele povo. Eles tentaram falar como aquele povo. Eles tentaram agir como aquele povo. Mas alguma coisa lhes tornava diferente. Eu falo nas minhas administrações quando você é cristão quando você é de Deus quando você tem fruto de Deus você é diferente por mais que você entre no meio dos pagãos por mais que você trabalhe com as pessoas que não conhecem Deus por mais que você ande nos mesmos carros nas mesmas ruas que as pessoas não conhecem Deus porque é inevitável que você ande onde tem as pessoas que não conhecem Deus mas alguma coisa deve te diferenciar no meio alguma coisa deve fazer com que você se pareça diferente no meio dessas pessoas porque você é filho de Deus você tem a marca de Jesus a Bíblia diz que esses dois espiões foram sem senhora reconhecidas pela Raab por mais que eles tentassem se fazer de uma outra forma segundo o meu pensamento porque eu não iria espionar uma terra e ser diferente porque eu estaria diretamente descoberta por causa daquela diferença que eu poderia apresentar se você quer conquistar um lugar quer conquistar uma terra precisamente você precisa se tornar como o povo daquela terra como muitas de nós somos angolanos somos comolês quando a gente vai numa terra tipo vai na Europa queremos levar nosso comportamento da África na Europa não irmã não irmão você tem que mudar a tua forma de ser você muda o teu jeito para que você possa se parecer com aquele povo que você foi conquistar com aquela terra que você foi então viver eu acredito que esses dois homens fizeram isso mas nos olhos da Raab eles pareciam mesmo que eram estrangeiros e ela sabia que este povo deve ser esses dois homens devem pertencer àquele povo que eu vi que Deus abriu o mar vermelho diante deles na primeira oportunidade esta mulher não deixou que estes homens fossem presos fossem matados pelo rei quantas vezes mamã que você recebeu uma notícia de uma tua irmã quantas vezes homem de Deus você recebeu um membro da tua igreja ver te contar sobre a tua vida e você não resistiu você é pastor mas em casa você deixa de ser pastor você conta a vida das tuas ovelhas na tua mulher quantas vezes você pastora que recebes um membro dentro do teu gabinete e te conta um segredo da sua vida e você diretamente fala a este segredo ao teu marido quantas vezes e o teu marido tem também os seus amigos a tua esposa também tem as suas amigas e essa notícia deste membro deste irmão espalha como se fosse sei lá uma doença dentro da praça sei lá se é o que que eu posso dizer mas essa mulher foi discreta primeira coisa que ela fez é defender o interesse de Deus defender o interesse do reino defender o interesse do povo de Deus irmão irmã que nos acompanha a esta hora você ouve a boa nova mas você nunca tem um coração disponível para poder apoiar a obra de Deus nunca estás pronta para lutar para os interesses do reino meu irmão minha irmã esta mulher não era tola apesar dos apesares essa mulher não era tola tinha esta profissão mas era não era tola era uma mulher bem informada era uma mulher que sabia das coisas que estavam a acontecer no mundo amém apesar da sua profissão essa mulher era informada aleluia diga conosco amém amém muitas de nós muitas mulheres que frequentam a igreja que se dedicam só a orar a orar a orar o que se passa no mundo não tem nada a ver com ela é eu sou de Jesus as informações não é comigo não a mulher distinta é uma mulher informada é uma mulher informada passa a acompanhar também informações mamã você é da igreja e tá bom mas também tem que ouvir o que é que se passa no mundo esta mulher sabia o que estava a se passar no mundo ela havia acompanhado sobre as proguesas que Deus havia feito pelo povo de Israel ela acompanhava toda a informação e ela acatou esta informação como uma boa nova e guardou dentro do seu coração quantas de nós quantas de nós mamãs que as nossas irmãs os nossos irmãos se aproximaram diante de nós para nos contar um segredo da tua vida da sua vida em que nós não conseguimos guardar esse segredo não conseguimos colocar na oração o nosso irmão nossa irmã que precisou da nossa ajuda quando a pessoa vem falar da sua vida a ti é porque confia em você porque acha que você tem alguma coisa de Deus e que você pode ajudar mas mamãs hoje em dia as mamãs se tornaram a fama das mamãs é só de fofoqueiras é fofoqueiras porque quando a tua irmã te conta uma coisa quando o teu irmão te conta uma coisa em vez de você sustentar na oração em vez de você guardar o segredo do teu irmão a primeira coisa que você faz é vender o teu irmão expor a vida do teu irmão agora que está super na moda estender as vidas íntimas das pessoas na internet você vê que essa pessoa é o meu pastor você vê que essa irmã é minha irmã da igreja ela compartilha comigo a mesma fé mas quando você vê essa má informação em vez de você orar sustentar a tua irmã você faz o que? você compartilha você espalha essa mulher não era cristã não era como nós ela era pagã mas ela tinha noção da boa nova e não deixou passar a oportunidade ninguém pediu para esta mulher poder desviar os mensageiros do rei nem os dois espiões não pediram para ela poder lhes guardar lhes esconder mas ela mesmo do seu bom coração esconder estou a falar da mulher distinta estou a falar da mulher de distinção este é o nosso tema mulher diferente mulher diferente estamos a falar disto o que torna esta mulher distinta estou a dar as qualidades quem pode apontar aí pode já pode já fazer isso quem está a apontar está a fazer uma boa coisa eu disse que esta mulher ninguém lhe pediu para guardar o segredo destes dois homens e ela nem havia ainda recebido a informação do que do que estes dois homens vinham fazer dentro daquela cidade apesar dos dois mensageiros dizerem para ela que estes dois homens vieram para espionar a nossa cidade estes dois homens não tinham nada falado com a Raab mas ela disse dentro dela e tomou a decisão de proteger e desviar os mensageiros enviados pelo rei primeira coisa que ela fez protegeu os dois mensageiros enviados pelo Josué e a segunda coisa que ela fez é desviar os dois mensageiros do rei alguém escreveu primeiro ela fez o que protegeu os dois espiões enviados pelo Josué e no segundo esta mulher desviou o caminho dos dois mensageiros enviados pelo rei de Jericó glória a Deus coisa que a igreja não consegue fazer coisa que os irmãos não estão a fazer para os outros que é de proteger e desviar a atenção de más pessoas diante da vida do teu irmão eu acabei de falar isso está super na moda você trair o teu irmão está super na moda você compartilhar as maldades do teu irmão a vergonha do teu irmão mas essa mulher não era irmão daqueles dois homens mandados pelo Josué mas por causa da boa informação que ela havia recebido deste povo ela tomou a decisão de guardar e proteger que é de proteger e desviar estes dois homens que vinham para matar e colocando a sua própria vida atenção esta mulher colocou a sua própria vida em perigo porque se estes dois mensageiros decidissem espalhar a casa revirar a casa é claro não iam matar só os dois espiões enviados pelo Josué mas também matariam esta mulher chamada Raab prostituta ela aceitou colocar a sua vida em perigo para o interesse do reino ela aceitou colocar a sua vida em perigo para que o povo de Deus fosse salvo aleluia a primeira intenção desta mulher não era trocar o seu corpo com estes homens não, não, não porque aquela casa dela era feita para a profissão que ela exercia a primeira intenção desta mulher não era trocar o corpo com estes homens mas era de proteger estas duas pessoas enviados pelo Josué o homem de Deus você vai me perguntar mas a Raab prostituta sim ela era prostituta e ela sabia o valor da troca ela sabia o valor da troca irmãos mas naquela hora ela não queria trocar nem um corpo com dinheiro ela não estava a fazer nada sobre a profissão que ela exercia ela estava a cuidar do povo que ela ouvia falado de Deus ela queria poupar o povo da notícia que ela ouvia falado que era protegido por Deus glória a Deus eu acredito que Deus está a falar com a vida de uma mulher a vida de um homem na noite de hoje esta mulher antes mesmo de saber a verdadeira intenção desses dois espiões ela protegeu-lhes só depois de lhes proteger que a Bíblia diz que antes desses dois homens se deitarem é que ela subiu no terraço onde ela havia guardado esses dois homens para poder falar com eles para poder saber do deles você primeiro quer os seus próprios interesses antes de procurar interesses de Deus essa mulher primeiro procurou o interesse de Deus depois que ela subiu para procurar os seus interesses mana mano busca primeiro o interesse do reino a Bíblia diz busquei primeiro o reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão dado aleluia glória a Deus e quando ela subiu para falar com esses homens aleluia uma coisa ela falou para ela para eles que eu sei que Deus vos deu essa terra aleluia glória a Deus essa mulher afinal além de prostituta era também mulher de revelação apesar de ser informada apesar de todas essas coisas ser protetora esta mulher era também mulher de revelação diga bem a mulher distinta a mulher de distensão é mulher de revelação é uma mulher que sabe distinguir o tempo em que nós estamos a viver irmã não fica distraída mamã não fica distraída pai não fica distraído conheça o tempo que nós estamos vivendo a rabo conheceu o tempo que estavam vivendo disse eu sei que Deus vos deu esta terra mulher de revelação aleluia glória a Deus esta mulher disse que eu sei que Deus vos deu esta terra antes mesmo que estes homens estes dois espiões podessem eles mesmo aceitar que Deus havia concedido para eles aquela terra a rabo foi a primeira que anunciou para eles que eu sei que Deus vos deu esta terra depois de falar dessa grande revelação só assim que rabo veio dizer para eles vocês fazem medo ao nosso povo porque nós ouvimos falar de vocês mas uma coisa que eu peço pelo bem que eu fiz a vocês para que vocês possam me guardar me proteger e não só a mim ao meu pai e a minha mãe aos meus irmãos e aos seus também quando você recebe um negócio você faz isso para você nunca pensa em outras pessoas a vida é para cada qual e cada qual com a sua vida não a vida cristã não é assim se Cristo te salvar se Cristo te libertar não pense somente em você pense também na sua família porque é assim que está escrito se você aceitar Jesus serás salvo tu e a tua família aleluia essa mulher sabia destas coisas esta mulher era a mulher de revelação que eu fiz um bem essas duas pessoas no lugar da morte no lugar que poderiam lhes crucificar lhes colocar de castigo eu guardei esses homens eu só quero uma coisa naquele dia Rabi não queria de dinheiro irmã você que pensa que dinheiro é tudo o meu Deus é bom sabe é muito bom o dinheiro responde a tudo mas naquele dia Rabi não queria usar esse slogan de dinheiro responde tudo não naquele dia o dinheiro não estava a responder a tudo ela não queria trocar o seu corpo pelo dinheiro que ela estava habituada a fazer mas ela queria a sua vida meu irmão minha irmã eu venho te dizer que Deus valoriza a vida não importa quem você é não importa se você hoje é chamado de prostituta você se tomar decisão agora de abandonar e aceitar Jesus Cristo você vai mudar eu disse no princípio que a distinção faz-se ninguém nasceu distinto cria-se então você pode criar a distinção para você irmão irmão aquele dia a Rabi teve de tomar uma decisão de qualidade ela não queria dinheiro ela queria a vida que Deus valorizava Deus poderia entrar na casa de outras pessoas mas o que Deus encontrou nessa mulher é o coração disponível Deus age nas pessoas que têm coração disponível e esta mulher dentro de Jericó tinha o coração disponível para Deus irmão irmã quer ser distinto quer ser distinto então tenha um coração para Deus tenha um coração escolha Deus escolha a Deus aleluia escolha ter o bom coração para Deus glória a Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor Deus encontrou o bom coração nesta mulher um coração grande encontrou um coração disponível para ser usado quantas de nós frequentamos a igreja mas o nosso coração não está disponível para Deus nós não recebemos as coisas que nós queremos é porque nossos corações não se disponibiliza para Deus quando nós somos disponíveis para Deus Deus age em nós não importa Deus na casa de Gessé encontrou um menino com coração disponível David por mais que da pouca idade que David tinha por mais da estatura de David mas Deus havia encontrado um coração disponível a este menino meus irmãos minhas irmãs tenham um coração disponível esta mulher quando recebeu a oportunidade de falar com esses dois homens primeira coisa que disse para eles eu sei que Deus deu para vocês esta terra mas uma coisa eu peço que poupem a minha vida e não sou a minha a vida dos meus irmãos a vida do meu pai e a minha mãe deixa eu ler isso porque talvez vão pensar que estou inventar isso se encontra no versículo 5 do capítulo 2 de Josué ao anoitecer na hora de fechar porta da cidade não não é o 5 é o 8 desculpa antes de os piões se deitarem Raab subiu ao terraço 9 e lhes disse sei que o senhor lhes deu esta terra ponto seja mulher de revelação seja homem de revelação vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês aleluia agora vamos pular vamos ler vamos ler o versículo 12 que nos interessa nisso que nós estamos a falar agora jurem-me jurem-me acima dos céus e embaixo da terra desculpe jurem-me pelo senhor que assim como eu fui bondosa com vocês vocês também serão bondosos com a minha família não falou-se primeiro dela prostituta que pensava só em sua família você não pensa em sua família apesar dessa quarentena nós ouvimos pessoas casamentos a serem destruídos porque as mulheres não estão a pensar na família os homens não estão a pensar mais na família estou a ouvir falar a um papá uma mamã pensa primeiro em sua família antes de tomar qualquer decisão ok é só esse é um parênteses que eu abri aí a rabbi disse eu sei e jurem-me que serão bondosos comigo como eu fui bondosa com vocês vocês também serão bondosos comigo com a minha família dê-me um senão seguro será que você pode falar isso aliás você não pode mais falar isso nós temos um sinal seguro o sangue de jesus é um sinal seguro isso resultou no egito quando colocaram o sangue dos animais nas portas das suas casas o anjo da morte não matou Deus trabalha com as pessoas inteligentes com corações disponíveis essa mulher pediu um sinal a estes dois homens meus irmãos minhas irmãs faça primeiro para Deus depois é que você busca os seus interesses primeiro busca o interesse de Deus depois é que você busca o seu interesse quando você busca o interesse de Deus Deus se interessa também nos teus interesse a rabia primeiro escolheu proteger o povo de Deus só depois é que pediu pela sua família pelo seu pai pela sua mãe pelos seus irmãos só depois primeiro lutou para que o reino fosse engrandecido lutou para que o povo de Deus pudesse conquistar aquela terra minha irmã meu irmão para que você seja distinguido para que você estou a falar com os irmãos da igreja para que você seja distinguido lute para os interesses de Deus primeiro busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas meus irmãos esta mulher é um exemplo de muita coisa de perseverança veja eu vi esta mulher recebendo a promessa dos espinhões no capítulo 2 que ela fez o pedido e recebeu a promessa dos espinhões mas a realização da mesma só foi se cumprir no capítulo 6 meus irmãos a terra foi conquistada só no capítulo 2 que o Josué e os espinhões que haviam haviam sido protegidos pela Raab é que eles protegeram também a Raab e a sua família só depois de tirarem a Raab naquela casa é que eles destruíram a casa só depois de tirarem o pai e a mãe da Raab e os irmãos da Raab naquela casa só assim que destruíram a casa antes disso Josué não fez isso porque eles haviam lhes feito jurar por Deus que eles serviam meus irmãos quando você luta pelos interesses de Deus Deus luta pelos teus interesses o que que te torna distinta meu irmão o que que te torna distinta minha irmã se você sabe falar bem então use para edificar o povo de Deus se você você é inteligente use para fazer crescer a igreja se você é pastor faça com que esta graça que você receber de pastorear possa ajudar o povo de Deus e não destruindo porque o povo só poderia manter essa promessa se realmente a Raab guardasse o segredo o segredo que a Raab guardou fez com que ela se tornasse uma mulher importante uma mulher honrada na Bíblia você vai ver que Raab foi citada oito vezes na Bíblia cinco vezes como prostituta mas as três vezes restantes foi citada como progenitora de Cristo Jesus olha que benção quando você luta pelos interesses de Deus Deus vai lutar pelos seus interesses para quem não sabe de que forma a Raab se tornou progenitora de Jesus vai ler no livro de Mateus 1 você vai ler a cronologia de Cristo você vai ver que a Raab depois de ter sido salva pelo Josué ela casou com um homem chamado Salmos esse homem esse homem a Raab teve o boaz que foi o marido da Ruth aleluia olha como é que a história essa história é linda olha como é que nós não podemos falar de mulher distinta sem falar da Raab olha como é que é importante e saiba que através da Ruth é que veio o pai do Jessé que é o pai do David meus irmãos que essa mulher a sua discreção a sua bondade a sua o seu bom coração o seu espírito protetor fez com que ela se tornasse hoje avó 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 de Jesus Cristo é através desta da Raab é que se abriu se abriu a história de Jesus Cristo se abriu a história de Jesus Cristo quer dizer que nós não podemos falar de Jesus sem portanto falar da Raab meus irmãos minhas irmãs terá muitas mulheres atrás de mim a falarem sobre as mulheres de distinção meu irmão mas eu queria que você soubesse em poucas palavras o que que é a mulher o que que é a distinção e o que que uma mulher pode fazer dentro da sociedade o que que uma mulher pode fazer dentro da igreja você pode se tornar distinta no que você faz você pode se tornar distinta não saber guardar segredo você pode se tornar distinta porque você estudou demais você pode se tornar distinta porque você fala bem de Deus você pode se tornar distinta porque você canta bem todas essas coisas mas eu estou a falar apenas que Deus usa as pessoas que tem um bom coração um coração disponível para servir a Deus Deus encontrou a disponibilidade no coração de Raab e fez ela graça não é só ela a sua família inteira foi graciada através da Raab Deus está pronta para mudar Deus está pronto para mudar o nome de uma pessoa na noite de hoje se você tinha uma identidade ruim ou se você tem até agora assim que você está me ouvindo a pregar não tenha medo que só Deus é que muda as identidades das pessoas Deus mudou a identidade da Raab porque Deus valoriza a vida Deus valoriza a tua vida valoriza tanto a tua vida que não se importa com o que você faz para sobreviver mas Deus escolheu você hoje para ouvir essa palavra porque Ele está pronto para mudar a tua vida está pronto para mudar as situações da sua vida está pronto para te fazer distinto ou distinta por mais que as pessoas não reconheçam a importância não vejam nenhuma importância em você mas saiba que Deus vê importância na tua vida porque a tua vida é preciosa diante de Deus por isso que Deus enviou o Seu Filho Jesus para que todos aqueles que nele crescem não morressem mas que vivessem para todos que nele crescem não morressem mas que vivessem você que me ouve na noite de hoje e quer te tornar quer te fazer distinto você que que não tem valor quer se tornar valor é simples receba Jesus como teu Senhor e Salvador Salvador receba Jesus como teu Senhor e o suficiente Salvador da sua vida e você será diferente e você será mudado não é o estudo que faz as pessoas se tornarem não é só o estudo que faz as pessoas se tornarem distintos não é o emprego que faz com que as pessoas se tornem distintos não é só os talentos é que fazem as pessoas se tornarem distinto não é a beleza mulher não é a beleza que te torna distinta você pode ser bonita não estou contra as mulheres bonitas eu sei que você pode ser muito bonita você pode ter um corpo apreciado pelos homens você pode ter um corpo apreciado pelas mulheres mas não é isso que te torna distinto o que te faz diferente o que te faz honrado mesmo é Cristo na tua vida é a vida de Deus em ti então eu venho não sei porque Deus está sempre a repetir isso os cristãos devem ter a vida de Deus nas suas vidas para que então possam viver estas palavras que nós estamos a falar para que você seja distinto para que você seja distinta você precisa ter Cristo a nossa hora foi embora não dê para falar mas quase nada eu só vou falar as pessoas que ainda não receberam Jesus Jesus Cristo nas suas vidas que levantem as mãos onde estão neste momento para que nós possamos ajudar vocês a receberem Cristo para ajudar vocês terem uma outra identidade em Cristo Jesus levanta tua mão onde você está se você tomou a decisão realmente de lutar pelos interesses de Deus você tomou a decisão o engajamento de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador levanta tua mão onde você está Deus está aqui para mudar a tua vida porque Deus valoriza a vida fecha os teus olhos diga Senhor Jesus eu te recebo na minha vida faz tempo que eu dirigi a minha vida sozinha faz tempo que eu fui o mestre da minha vida mas estou cansada estou cansado quero que o Senhor na noite de hoje seja o Senhor da minha vida seja o pastor da minha vida dirija a minha vida toma o controle da minha vida deixei muito tempo para o Satanás pudesse brincar comigo deixei o meu corpo muito tempo que a prostituição pudesse brincar com o meu corpo mas hoje eu tomo a decisão de nunca mais fazer isto de nunca mais andar no pecado quero andar na vida na vida de santidade contigo Jesus então toma o controle da minha vida dirija a minha vida amém agora não fala mais nada deixa eu orar para você Pai Santo você que está a ver as vidas que tomaram decisões de te seguir de te servir no dia de hoje Pai da Glória eu peço em nome de Jesus quando o mestre entra nas suas vidas seja o condutor das suas vidas entre nas suas vidas nas suas casas Pai da Glória seja o mestre dessas casas Senhor Deus Pai da Glória dirija eles para que o Satanás não volte a retomar as suas vidas Pai da Glória eles deixaram tudo e aceitaram Pai da Glória andar contigo a partir de hoje Pai seja o mestre das suas vidas seja o Senhor das suas vidas seja o Salvador das suas vidas em nome de Jesus Cristo bate a espuma onde você está glorifica Cristo se você não tem uma igreja onde você congrega não tenha medo não tenha medo procure uma igreja próxima da tua casa e você vai lá começa a frequentar a igreja é importante que você frequente uma congregação agora que as igrejas vão voltar a congregar busca uma igreja perto da tua casa e começa a ir buscar Deus ali se confessam Senhor Jesus como Senhor e Salvador então você é uma boa igreja para você poder entrar se você quiser amanhã pode também nos acompanhar no mesmo horário terá outra mulher que vai falar também de mulher de distensão de uma forma diferente e eu sei que a tua vida será grandemente abençoada eu sei que durante essa semana Deus vai falar com você de uma forma particular e você vai tomar uma decisão de qualidade de seguir Jesus Cristo o teu Senhor e Salvador muito obrigada a todos que nos acompanharam muito obrigada ao nosso irmão Fiston Bemba muito obrigada ao meu marido muito obrigada ao meu pastor e muito obrigada pelo espaço como foi concedido de falar da parte de Deus vai lá dá um like na página Angola Angola na página da Irmã Tequanzambe e abençoa esta obra para que possa crescer em nome de Jesus Cristo fecha os teus olhos vamos orar para fechar Santo Deus muito obrigado por nos acompanhar muito obrigado por falar ao teu povo muito obrigado Pai de Glória por dirigir este culto Pai eu acredito que você falou um coração não importa a forma na qual nós falamos Senhor Deus mas o que importa para você Senhor é que uma vida foi realmente salva muito obrigado por tudo que o Senhor fez para nós abençoa as mamães que vão continuar essa missão e dá também a força para que Senhor Deus esta conferência seja um sucesso em nome de Jesus o nosso Senhor e Salvador assim nós oramos como uma única pessoa dissemos amém muito obrigada que Deus abençoe a todos bye bye até a próxima vez tchau 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 Obrigado.